Boa noite, estamos começando mais um programa canal aberto aqui na PUC-TV, na NET Canal 22 e também pela internet. Como sempre, o nosso programa é político, nós vamos debater política, vamos debater assuntos relacionados com a nossa sociedade, segurança, estrutura, vamos debater política, vamos falar de pesquisa eleitoral, vamos conversar sobre eleições aqui no nosso programa canal aberto de hoje. Nosso companheiro Lissa S, editor do Diário da Manhã, presente aqui na mesa e o nosso convidado é o campeão de voto nas eleições para deputado estadual, Manoel de Oliveira, cronista esportivo, ex-deputado e hoje volta a cena política como o deputado mais votado mais uma vez aqui no estado de Goiás. Aquela velha história, aquela velha, quando a gente dizia assim, ô Mané, o que você tem nessa cabeça, Mané? Boa noite. E o que o Mané tem na cabeça agora? Vamos conversar com você a partir de agora e é um prazer recebê-lo aqui no canal aberto. Boa noite, Silvestre, um abraço ao nosso querido Aécio. Lissa. Lissa Aécio. Eu gosto de que eu chamei você de Aécio, né? Eu estou tanto com Aécio na cabeça, eu falo Aécio o dia inteiro, volta no Aécio. Mas o Lissa Aécio é um jornalista conceituado e já falamos com ele no Diário da Manhã. Aqui também, recentemente, né? Recentemente estivemos aqui falando sobre vários assuntos e vamos estar aqui de novo. O que eu tenho nessa cabeça? São quatro anos para atender o pedido, o apelo, o recado de 62.655 eleitores que votaram no Mané. Mané, só para me tirar uma curiosidade, quando você veio aqui no programa, você ainda era pré-candidato, não era candidato ainda. Você estava planejando ser deputado. Claro, foi para a rua, subiu na caminhoneta, pediu voto da sua maneira. Mas quando as urnas começaram a mostrar os números, foi surpresa para você? De ser eleito, não. Nós tínhamos pesquisa, nós tínhamos pesquisa particular. Numa reunião do governador com os deputados no Palácio, nós éramos 100 deputados. A primeira coisa que o governador falou em pé, antes de sentar, falou, Mané, quero te parabenizar. Você é líder de todas as pesquisas para deputado estadual. Nós estávamos com uns 30 dias de campanha, mais ou menos, 35 dias. E na época, no dia, ele ainda falou assim, e quero te agradecer. Você é o único candidato, e isso estava cheio de candidato, que eu vi na rua pedindo voto para você e para mim. Eu não vi nenhum outro carro de sono na rua pedindo voto para mim. Você e eu vi pedindo, quero te agradecer. Naquela hora ali, ele quis dar um recado aos outros candidatos, para fazer aquilo que eu estava fazendo. Inclusive, o Valdir, que também fazia o mesmo serviço meu, mas não estava pedindo voto para ele. A gente sabia que ia ser eleito, sim. Eu fiz um trabalho preocupado em ser o mais votado de Goiânia. Eu não sei se vocês sabem, eu sou tricampeão de mais votado em Goiânia. Em 86, eu fui disparado mais votado, mais voto do que hoje, proporcionalmente. É verdade. E em 2006, quando eu fui deputado, deputado federal, eu tive 19 mil votos em Goiânia. Foi a maior votação, 19 mil votos, mas ninguém teve 19 mil votos, só eu que tive. E dessa vez, 44 mil votos em Goiânia. Então, eu foquei todas as três campanhas minhas em Goiânia. Eu saí de Goiânia só para fazer, fiz trindade, porque eu assisto a missa todo domingo em trindade. Aí, terminava a missa uma vez, duas vezes, não sei mais, três vezes. Eu pedia voto em trindade. No mapa de votação, você teve votos em todo o estado ou foi praticamente nessa região metropolitana? Só não tive 28 cidades. De 246, 28 você não teve. Mais de 200 votos. Todas eu tive votos. Eu tive uma votação extraordinária em Aparecida de Goiânia. Eu sou o segundo deputado mais votado em Aparecida. 9.106 votos. Agora, Manuel, é muito difícil a gente pensar que foi só ali no carro de som. Você também já tem um prestígio, uma história, né? Como cronista esportivo também. Você teve aquele voto das pessoas que já te conhecem há muito tempo, né? É assim, eu chegava na rua e dizia, Mané de Oliveira, 50 anos de jornalismo em Goiás. Não tenho rabo preso, sou ficha limpa. O único candidato que vem na sua frente pedir teu voto. Quando eu venho pedir teu voto, é porque eu não tenho nada para esconder da população. Aí eu andava a fazer essa pergunta. E cadê os outros candidatos? Por que eles também não vêm na rua pedir voto? Voto não se compra. Voto a gente pede. Aí eu dava uma pelada, né? Eu falava, ó, candidato que compra voto, ele paga com dinheiro sujo. Quem gasta 2, 3 milhões em uma campanha política não vai tirar esse dinheiro com salário de deputado. E é verdade. Não estou falando nada que é mentira. Porque a corrupção política é uma vergonha. É uma vergonha. Eu cheguei ali naquela região noroeste, tinha uma tabela de preço, de quanto custava o voto, dependendo do candidato. E o voto mais barato era o meu. Por que é o mais barato? Porque é fácil de pedir o voto. É fácil de me eleger. Meu voto era na faixa de 50, 60, se eu quisesse comprar. O deputado federal era 150, tabela de preço. E nós sabemos que não tem jeito. Esse pessoal do interior, para você ter uma liderança, um prefeito, um vereador, uma liderança qualquer, ou você tem dinheiro ou ele não te apoia. O que fez você voltar à política foi o episódio do assassinato do seu filho? Ou já estava na sua cabeça que você seria, de fato, candidato a deputado mesmo? Eu disse, não. Eu não seria. Eu tive uma eleição em 2006, com 25 mil votos. Em 2010, eu não me candatei, porque eu não tinha. Realmente, o objetivo maior não é o caso do meu filho em si. É a impunidade. Porque a gente, depois de ter perdido o Valério, nós tivemos várias e várias famílias com o nosso mesmo problema. E temos hoje, hoje, na porta da delegacia, daquela delegacia, chegou uma senhora, filho único. Há sete meses atrás, foi assassinado pelas costas, covardemente, trabalhador, e não foi preso até agora, os assassinos. Está certo, Mané. Agora, essa pergunta bem ligada a isso aí. Por que tem essa impunidade? De quem é o responsável por essa impunidade que existe? O judiciário coloca a culpa na lei. Mas, se o judiciário coloca a culpa na lei, os poderes, por que é que eles não mudam a lei? Por que não mudam? Aí você começa a acreditar que eles não têm nenhum interesse em mudar. Cadê o povo do Mensalão? Cadê o cidadão lá da Petrobras? Cadê o mandante do assassinato do Valério? E assim vai. Aí, essas leis que eles dizem que é de 40, que tem que mudar, Quais são os beneficiados dela? Por que não? São 550 mil presos hoje. 550 mil presos. Faz uma pesquisa para ver se tem um desse cara que tinha condição de mudar a lei. Não tem. Há quantos anos eles são beneficiados? Quem é? Quem está preso? Aí, você acha, por exemplo, que os famosos advogados, que advogam ao favor da bandidagem, onde tem muito dinheiro, eles querem mudar a lei. Alguém quer perder dinheiro? Não quer. Seria uma lei fácil. Roubou um frango, está preso. Roubou o galinheiro, está preso. Roubou um frigorifo de frango, está preso. Da mesma maneira que foi que roubou o frango. Pronto. Na disputa eleitoral, na briga política, sobra para todo mundo. Principalmente para a situação. Você vê demais nos programas eleitorais aí, da oposição. Eu digo em Goiás, provavelmente em todos os estados é assim. Quem está na situação sempre é o alvo. A afirmação é que o governo do estado é omisso. Quem que é responsável pela violência em Goiás hoje é o governo do estado. Isso você ouve demais. Inclusive até da própria população. A população fala assim, é, o governo não faz nada, o governador não faz nada, aquela coisa toda. Qual que é a análise sua? Você concorda com isso? Você acha que o governo é que não faz nada? Você acha que é o governador que é frouxo nesse aspecto? Ou você acha que isso é tudo, vamos dizer assim, é campanha política eleitoral mesmo? Porque de fato o problema é maior. Qual crime no governo Marconi que não foi solucionado pela polícia? Qual? Esses grandes crimes, não estou falando esses pequenos não. Você não dá conta de contar quantas pessoas são presas em Goiânia. Quase todos os crimes que acontecem, nós temos um ainda, mas vai ser descoberto que é aquele crime sério das meninas. O que acontece? Ainda há necessidade de um melhoramento no mecanismo de investigação da Secretaria de Segurança Pública. aparelhará melhor. Sim, aí é culpa de governo. É preciso melhorar. A estrutura. A estrutura. Mas gente, espera aí. A impunidade, por que existe a criminalidade? Porque existe a impunidade, caramba. Por que o cara que tem dinheiro, principalmente, não está nem aí para roubar, para matar? Porque ele sabe que ele vai ficar impune. Ele não vai ser punido. Agora, o que adianta? Aí você bota a culpa no governo? Você vai dizer assim, mas a culpa é do judiciário? Mas quem solta não é o judiciário? Não é ele? Então tem que fazer uma reciclagem nesse judiciário. Gente, espera aí. Outra coisa que eu acho que a culpa é do governo, principalmente do governo federal. Chama-se presídios. Cadeia. Não vem com essa história de que soltar o cara porque não cabe lá na cadeia. Conversa fiada. Tem que... Não faz. Do mesmo jeito que tem que fazer escola, que tem que fazer hospital, tem que fazer presídio. Porque se você faz hospital para o povo não morrer e não faz presídio para prender bandido, o povo vai morrer do mesmo jeito. Você não acha que nesse aspecto, por exemplo, os governos do PT foram falhos? Por exemplo. Vamos pegar Dilma hoje, por exemplo. Um dos grandes problemas hoje é em relação à falta de dependências. Onde você colocar esses detentos, esses que cometem crime. Vamos colocar também a questão dos menores. Os menores hoje podem ficar três anos presos, segundo o estatuto ECA. Só que em alguns estados não existem essas instituições correcionais. Por exemplo, aqui em Goiás nós não temos. Tá certo. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, o Manuel de Oliveira vai responder a pergunta do Lissens. Daqui a pouco a gente volta.